Olá a todos e a todas, meu nome é Renan Gonçalves, sou espala da Orquestra do Teatro São Pedro. Estou aqui para convidar vocês para um concerto dia 29 de maio na Sala São Paulo, onde irei tocar o concerto número 1 para violino de Kabalevski. E eu estou muito contente em voltar a tocar com essa orquestra onde eu fui espala durante 4 anos e agora voltar como solista. Então espero todos vocês lá. Para quem não puder assistir, esse concerto será transmitido no YouTube da Emesp, Tom Jobim.